Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, neste momento para falar da Melnick, mais uma análise muito tranquila, só uma passada por cima, uma operação em incorporação e urbanização, urbanização, quando eu falo, eu quero dizer lotes, operação focada no Rio Grande do Sul, Porto Alegre e região metropolitana de Porto Alegre, sempre vale olhar os vídeos anteriores que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, aqui um acompanhamento do resultado, sem muito a explorar, a continuidade da tese em um momento macro, mais pressionado e a operação girando ali o estoque, tentando se desfazer do estoque justamente para assumir uma posição mais positiva, médio e longo prazo. Os lançamentos na tela para o pause, só para a gente ter uma noção de que tipo de imóvel estão lançando, sem muito frufru aí. Do Diligence Tranquilo, lançamentos na tela agora com o VGV, com o valor geral de vendas, a gente vê uma maior participação da Melnick versus o mesmo período do ano passado, em proporção ali, isso porque a operação está cada vez menos trabalhando com permuta, cada vez mais com cash, e isso deve refletir nos resultados futuros na margem bruta, que nesse momento vem pressionada. As vendas com forte liquidação de estoque, justamente como comentado, o foco aqui, um pedaço do foco ali em justamente girar o estoque, o que acaba justamente pressionando margem bruta também. A composição por segmento aberto ali na lateral direita, a parte de incorporadora, de urbanizadora e da parte mais baixa renda. Estoques com 74% em construção, o que não deixa a gente muito preocupado com o estoque envelhecendo nem nada. Alocação, isso é uma melhoria considerável verso o período anterior, que era 69, se não me engano. A alocação reversível no estoque de ponto comercial em andamento, com taxa de conversão acima de 50% no que tange aluguel virar a venda do imóvel, então indo naquela direção positivamente, paulatinamente liquidando esse pedaço. Receita líquida, crescimento de 44,4% in year, 41,7% quarter on quarter versus o trimestre anterior. A margem bruta, como dito, com queda, o cenário menos positivo no macro, os juros mais altos por mais tempo, somado ao esforço para rodar o estoque. O lucro líquido com uma queda de 9,1% in year e um crescimento de aproximadamente 100% quarter on quarter. Nada disso propriamente pontualmente relevante, aqui é muito mais uma questão de olhar os últimos 12 meses do que propriamente o resultado pontual. Trimestre com geração de caixa, como a gente pode ver, pequena, de 6,4 milhões, se não me engano. Com sólida posição de caixa, o que deixa a gente muito tranquilo com o andamento da operação médio e longo prazo. Tudo considerado resultado alinhado com a tese, questão aqui é de aguardar uma melhoria no macro e o reflexo do maior percentual de cash na composição do Land Bank versus as permutas afetar justamente o operacional financeiro. A minha posição está aqui do lado, sempre aberta a aumentar a posição, se esse preço estiver descontado suficientemente, o custo de oportunidade versus outros ativos para alocar fizer sentido. Está a longo prazo do ativo bem positivo, preço muito descontado e sem racional para tal. A forma é uma forma de se expor ao setor especificamente no Rio Grande do Sul, especialmente no que tem de alta renda. Boa gestão, vínculo com a alta renda favorece o repasse dos custos, o que é bem positivo. A gente vê, por exemplo, a diferença aqui do que ocorre aqui, o que ocorreu na operação, por exemplo, da IRV. Obviamente, tamanhos completos, também diferente da operação. Solidez econômica financeira da empresa é mais um ponto positivo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba vestiu com sim. Só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a avançar bolsa, opera comendo detalhe. Um grande beijo a todo mundo e até mais tarde com possivelmente mais análise. Valeu, galera, beijão!